Cara, e aí? Geralmente assim, tem um erro, eu cometi esse erro, mas eu queria que você falasse um pouquinho de subir o melhor vendedor pra líder. E aí você perde, tira o melhor soldado de campo, você perde o líder e perde, porque daí você tem que dar um downgrade, né? Você faz um upgrade e depois dá um downgrade. Fala, cara, você vai ter que ser... É como se ele fosse rebaixar. Cara, você falou uma coisa lá no CIS que eu aprendi, total. Cara, é por isso que você precisa... Porque assim, ó, o erro que eu cometi, tô falando. Você cria um plano de carreira como se ser vendedor fosse ruim, que daí ele vai ir pra gerente. Olha o plano de carreira. Olha que loucura aqui, insana. É como se você dizia assim pro Messi. Messi, é o seguinte, você joga a bola, você é o vendedor, porque é o artista, né? Eu fiz o curso do Tony Robb, muito bom também, o Business Master, que ele fala que são três pontas, né? Você tem o artista, você tem o treinador e você tem o gestor. Daí ele colocou o Messi, treinador do Barcelona, ganhava 8 milhões de euros por ano, o Messi ganhava 150 milhões de euros por ano. Quem disse que um, necessariamente, vai ganhar mais? Porque tem outra crença, né? Ah, você lida porque eu vou ganhar mais dinheiro. Não. É porque ele tem, ele gosta de estar com pessoas, ele gosta de treinar pessoas. É, o Messi, ele não quer ser treinador do Barcelona, quer jogar bola. E aí tem o dono do Barcelona, que é o empreendedor. Ele fala que são três níveis. É, Messi, 150 milhões de euros, treinador 8 milhões de euros, Barcelona, 2 bi de prejuízo. Quem disse que seu empreendedor também é o melhor? Porque você falou, tem um bônus, tem um ônus. Então, as coisas não podem misturar as coisas. Só que um erro que eu vejo que é muito comum é o quê? O vendedor, tem um plano de carreira. Você começa como vendedor, depois você vai pra líder, depois você vai virar, sei lá, um gestor de líderes, vai ser líder de líderes, e aí você fala, vocês precisam criar um plano de carreira dentro de cada segmento. Você é vendedor, tá? Você começa como vendedor, sei lá, júnior, pleno, sênior, cada um tem uma vantagem diferente, e aí você dá a oportunidade do Messi, que tava jogando, sei lá, num time menor aqui, não vou falar São Paulo, pra gente, você vai falar, ô, São Paulo, o cara de São Paulino, uma brincadeira, né? Mas todo mundo que joga aqui no Brasil quer o quê? Pô, eu quero ir pra Europa daqui a pouco, eu quero jogar a Champions League, quero ir pra seleção brasileira, então é um plano de carreira dentro do cara que quer ser jogador de futebol, não quer ser treinador. Quem diz que, ah, pô, você tá jogando no São Paulo hoje, tem 21 anos, mas amanhã já pode ser treinador de São Paulo. O cara fala, não, mas eu ainda nem fui pra Europa, eu não fui pra seleção brasileira. Eu acredito que é mais ou menos isso que vocês quiseram, igual o treinador, tá no time pequeno, vai pro time maior e tal, vai pra seleção logo, ele tá treinando a seleção no país. Esse vendedor precisa ser gestor. E aí, é o... Por que as pessoas tomam essa decisão de subir o melhor vendedor, então, pra líder? É assim, é muito confortável, eu já errei várias vezes com isso, né? Você... O cara já sabe de tudo ali, do setor. Sim. Mas saber de tudo, de novo, saber de tudo não significa que ele vai aplicar. Tá. Ele sabe como funciona, porque assim, vendedor, ele é remunerado, aplaudido, reconhecido por entregar resultados individuais. Aí, do nada, 10 anos fazendo isso, do nada, ele tem que fazer os outros fazerem isso. É outro jogo, é outro jogo, senão, todo jogador craque ia ser excepcional treinador. É verdade. E a gente vê, inclusive, essa dificuldade. Por quê? Porque pra esse vendedor é muito natural fazer isso. Quando ele sobe pra líder, ele não tem paciência. Não, pelo amor de Deus, mas é muito fácil, é só ir lá e conversar e negociar e fechar. Por quê? Porque pro craque era muito fácil, por isso que raramente o craque vira um baita de um técnico. Porque pra ele era muito fácil, naturalmente, ele fazia aquilo, ele tinha umas habilidades, então ele não segue o processo, era meio que natural pra ele. E esse plano de sucessão, Tiago, mas o que eu vou fazer com o cara pra ganhar? Faz igual, meu vendedor vai se ver. Cara, a gente fez todo o treinamento, a gente levou pra liderança e tal. Chegou um momento, ele falou, cara, eu até me interesso, mas eu ganho muito bem aqui. Aí eu falei, cara, mas ele é muito bom, como é que eu seguro ele? Vai ganhar mais com o vendedor. Acabou. Acabou. Pô, tá lá, ganhando fortuna, ganhando muito bem. Por quê? Porque ele é muito bom e ele tem pensamento comercial. Diferente, porque tem vendedor que é bom vendedor, mas não tem pensamento comercial. Ele consegue enxergar de negócio. O Flávio, que é o meu vendedor, ele traz negócio pra mim todo dia novo. Cara, eu vi isso aqui, eu recebi, vamos, de repente tem um produto novo lá, faturando dinheiro pra cacete. Falei. Esse cara, ele é melhor do que se fosse meu sócio, porque ele não tem os ônus da sociedade, mas ganha como se fosse sócio. Então assim, justo, tá lá, tem porcentagem de todos os negócios lá com a gente, o cara é fantástico. Mas foi pra liderança, aí bom, então eu falei, cara, se sente seguro, não queria fazer isso agora, não quero tirar o meu foco na venda e tal. Eu concordo 100% de você. O que eu fiz? Cara, fiz o leão meu, trouxe outro head de apoio pra ele numa outra área, né, e estamos conversando. Enquanto isso eu tô conseguindo fazer, se não, né, tô com o foco pra lá. Normal. Agora, coça, porque você só, meu vendedor, cara, vou terceirizar a bucha da empresa, que é a parte comercial. Né, tem um cara que tá lá, não é, não é. Então tomar muito cuidado, fazer de forma, e estamos fazendo, o Flávio provavelmente vai subir, mas cara, estamos fazendo, ele tá fazendo formação já de gestão, ele tá participando de várias inversões, negócios, tá indo participar com a gente, a gente tá fazendo leitura, curso, então você vai desenvolvendo as habilidades desse cara, antes de promover, entendi. Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida, porque depois eu subo pra ele, como é que, não dá pra, não dá pra voltar, não dá, não dá, vai dar ruim, vai ficar ruim o clima, então assim, não dá, mas eu prefiro muito, segurar um pouco mais, eu tenho meu baita de um vendedor, do que me arriscar, então estamos fazendo passo a passo pra lá, o problema é que a gente tem sempre imediatismo, né, sempre imediatismo, o dono tá maluco pra sair da operação, mas às vezes, é o momento, é o momento, tem o momento de roer o osso, tem o momento de tomar decisões, trabalhar menos, mas tomar decisões mais perigosas, mais impactantes, e é assim que funciona, o dia a dia, agora, não acha que tenha bala de prata, passar um bom vendedor, tô falando que funciona, na maioria das vezes eu não vi, o melhor vendedor, geralmente não vira um bom gestor, do motivo do crack, show, toma muito cuidado com isso, show.